E falando em acidente grave, nós trouxemos até como destaque aqui no plantão um grave acidente entre um ônibus intermunicipal e uma carreta deixa mortos e feridos na BR-381 em Carmópolis de Minas. É um Gardênia, um ônibus que faz aqui a nossa região. O motorista é Wander Gonçalves Cruz, de 41 anos, e a outra vítima fatal, uma passageira de 35 anos. Eles morreram no local. O ônibus saiu de Poços de Caldas na noite de ontem com destino a Belo Horizonte. O ônibus bateu na traseira da carreta que estava carregada com cerâmica, isso por volta das 4 horas da madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, além das duas vítimas fatais, 11 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave e nove com ferimentos. Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Oliveira. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, a Arteres, a faixa da direita e o acostamento da pista sentido Belo Horizonte permanece em interdição. O tráfego segue somente pela faixa esquerda. A produção do plantão da tarde tentou entrar em contato com a empresa intermunicipal responsável pelo ônibus, só que até o momento não conseguimos retorno. Essa linha é muito, muitos Poços Caldenses fazem esse trajeto. Eu espero que se tenha aí um Poços Caldenses no ônibus que esteja bem. Mas que coisa triste, né? Ali já é chegando a Oliveira, ali inclusive tem uma parada. Esse ônibus ele para ali próximo a Três Corações e Varginha, se não me engano, e depois ele para lá em Oliveira. Tem um local lá onde eles costumam parar, depois a próxima parada é só na rodoviária lá da capital mineira. Mas que triste esse acidente na madrugada de hoje. Esse ônibus chega por volta, 7, 7 e meia da manhã em BH. Eu já fiz esse trajeto várias vezes.